Rede Massa é a emissora mais vista entre as afiliadas do SBT. De acordo com os dados do Cantebop Mídia, a Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, se consolidou líder absoluta com a maior audiência entre todas as emissoras locais do SBT. Os números apontam que a emissora atingiu 5,3 pontos de média no ano de 2023, das 11h da manhã até as 14h15, até as 12h15 da tarde, superando todas as emissoras que compõem o Painel Nacional de Televisão, PNT. Próximo a completar 16 anos, a emissora se destaca pela compreensão aprofundada das necessidades dos telespectadores paranaenses. O proprietário do Grupo Massa, Carlos Massa, ou Ratinho, sou fanzaço dele, celebra junto à sua equipe após a divulgação do resultado. Realmente é motivo de muita felicidade ver o SBT no Paraná com toda essa audiência, demonstrando mais uma vez como o SBT é uma emissora querida em todo o Brasil. Fechaz, pontua o empresário e comunicador. Ainda comenta sobre a expectativa dos investimentos anunciados pela emissora, abre aspas. Vem muito mais por aí em 2024. O SBT está vindo com uma grande, com a grade de programação incrível para este ano. Tenho muito orgulho de todo o nosso time da Rede Massa e sou muito grato por fazer parte do SBT, que é a minha casa, que é a casa que eu amo. Fechaz comemora. Para a diretoria, o feito é extraordinário e comprova a força da emissora paranaense. Reforça a importância de uma programação qualificada, bem planejada e uma análise assertiva da concorrência. Além de sempre inovar, a Rede Massa traz um grande elenco de apresentadores e investimentos contínuos em tecnologia. É um diferencial da emissora que trouxe bons resultados. Então está aí, parabéns aí ao Grupo Massa Comunicação, a Rede Massa, filhado do SBT no Paraná. Parabéns aí ao Ratinho, todo mundo que faz aí a TV Massa lá no Paraná. E as filiais da Rede Massa, lá em Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, que é a cabeça de rede, né? Curitiba e tem Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. E a última eu esqueci, a última eu esqueci. Tem problema não, tem problema não, tem problema não, tem problema não. Então está aí. Parabéns aí a todo mundo do Grupo Massa, a Rede Massa aí, filhado do SBT. Parabéns aí. A notícia é do Portal Massa News. Você também pode ler e ver nas redes sociais, arroba fala mais online.